Podemos estar firmemente arraigados a nossa própria mente, coração e espírito. Você está em uma dança divina com todo o universo, se você pudesse se ver, sentiria como se você fosse uma onda no oceano. Cada movimento seu, afeta a todos. Da mesma forma, todos podem afetá-lo. Se uma onda fraca avança, ela mal afeta as ondas mais fortes. Elas estão profundamente arraigadas às correntes do próprio oceano, movidas pela fonte mais grandiosa da qual se originaram. No entanto, se uma onda forte avança, ela pode facilmente afetar as mais fracas. Da mesma forma, uma pessoa, ou ideologia, com forte energia, pode facilmente afetar aqueles que não estão profundamente arraigados aos seus próprios corações e mentes. É por isto que tantos de vocês estiveram se sentindo ansiosos, ultimamente. As ondas de insegurança e medo no mundo são muito fortes no momento. Se você não estiver profundamente enraizado em uma mente de paz e um coração amoroso, você poderá facilmente sentir as ondas da consciência de massa. Se no entanto, permanecer enraizado em sua conexão com o amor divino, no comando de sua própria mente, e guiado pelo seu próprio coração, então, a consciência de massa, até mesmo com todo o seu caos e medo, não conseguirá afetá-lo. Você permanecerá em uma bela e pacífica realidade guiado em segurança, e permanecendo na alegria. Você pode assumir o comando de sua própria mente. Que pensamentos lhe servem? Que pensamentos o elevam? Que pensamentos se expressam com o que você deseja criar, em vez do que você deseja evitar? Nutra os pensamentos que o nutrem. Reconheça os outros, e os libere. Conecte-se com o divino se concentrando com tanta frequência quanto possível no amor. Concentre-se em pessoas que você ama, ideias que gosta, sonhos que ama, até mesmo as coisas que gosta. O amor é uma vibração que o torna magnético, para o que é bom e verdadeiro. Por fim, ouça o seu próprio coração. Se algo lhe parecer certo, isto irá guiá-lo ao longo de seu plano de vida nesta terra, de uma forma mais suave do que se você tentar sempre descobrir o que fazer. Você está no comando de sua própria realidade. O mundo o atrairá desta ou de outra maneira. Ele tentará atraí-lo para os seus medos e o caos. No entanto, você pode dominar a sua mente, ouvir o seu coração, e se conectar com o amor. E ao assim fazer você, escolherá, uma realidade suave, amorosa e de paz. Deus o abençoe. Nós o amamos muito. Os Anjos Deus o abençoe. Deus o abençoe. Amém.